Os bons somos nós, os maus somos adversários, como eu falei. Depois temos a Lucy, que é, digamos, uma maga de fogo, ou seja, faz magia de fogo e pertence também a nós, que é aos bons. Depois temos a Ana, que é a curandeira, que também pertence aos bons. E Earth, que é uma bruxa, também que pertence aos bons. Uma bruxa, é uma bruxa boa. Vamos então mexer as nossas unidades. Pessoal, eu gosto muito de manter sempre a minha tropa muito fechadinha. Costuma dizer que eu jogo fechadinho ao ataque. Para quê, pessoal? Eu vou vos dizer porquê. Como, por exemplo, a curandeira, que é um dos pontos mais importantes no jogo, é o nosso curandeiro, que nos vai dando vida. Quando ele está perto de um personagem e toca, diretamente nesse personagem, ele dá 12 pontos de vida. Consegue também curar à distância, mas para curar à distância, ele só cura 9 pontos de vida. E uma coisa e outra gasta a mesma quantidade de mana. Portanto, o preferível é termos os personagens mais sujeitos a perder vida, perto do nosso curandeiro. Vá lá. É por isso que eu gosto de ter toda a gente perto. É mais por causa dessa situação que assim vou controlando a batalha. Só que também ficamos muito mais facilmente encurralados. Temos a parte má disso, que é ficar encurralados quando são muitos personagens. Mas permite-nos gerir melhor as nossas coisas. Vá lá. Ali... Ali... Vá lá... O que é que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar... Vou pegar aqui na Lucy the good fire mage, a nossa, digamos, maga... O nosso mago de fogo. Vou colocá-la... Ana the good healer, 1,4. À frente da Ana the good healer. Lucy the good fire mage, 1,3. E para colocar, eu não posso andar por cima da minha peça. É um bocado que eu mostro xadarias. Então eu vou ter que andar para a direita... 2,3. E para baixo. 2,3. Se eu for mostrar as características dela... Vou dar a entrar em cima dela. Quando nós damos entrar em cima de um personagem... Unit menu. Flaming weapon. Aparece as várias capacidades. O flaming weapon, que significa dar, digamos, dano de fogo adicional à arma. E eu até vou fazer... Não devia de fazer isso que eu quero movimentar. Não vou fazer nada disso, então. Flaming weapon significa, então, dar fogo à arma. Isto é bom para dar aos guerreiros para que depois tirem mais dano aos adversários. Nunca experimentei nos arqueiros, mas também é capaz de dar para funcionar. Blaze. Blaze. O que é que é Blaze? Blaze, pessoal, é nós escolhermos uma... Eu estou a andar para a seta para baixo aqui no menu. Daí entra em cima de um personagem e vou andando nos menus dos ataques dela. Se o seta para baixo. Eu neste momento não consigo atacar ninguém porque eles estão completamente longe. Só consigo estes, principalmente o Blaze. E o que vem a seguir, atacar com 3 casas de distância. Blaze, digamos que ele mete uma casa de João a guarda-air. E quem estiver nessa casa vai sempre perdendo vida durante cada ronda. E eu atinjo o adversário com o Blaze e ele perde logo 4 pontos de vida. E ao fim de cada ronda ainda vai perdendo mais 4 pontos. Se nós estivermos encurralados, é um excelente ataque. Vá lá. Depois temos também o Fireball, que é a bola de fogo. Esta aqui tira, pessoal, 7 pontos de vida. Mas atenção em usá-la. Porque se nós usarmos e tivermos personagens acima, abaixo, à esquerda e à direita, também perdem 5 pontos de vida. É excelente que se tivermos os adversários bem agrupados, uns ao lado dos outros, ou atingimos um no meio, se tiver um à esquerda e um à direita, um acima e um embaixo da personagem que nós acertámos, nós pegámos em 5 unidades ao mesmo tempo. Portanto, bem usada. É um ataque fantástico esta Fireball. Atenção, pessoal. Em diagonal, quer para curar, quer para usar este tipo de ataque, para fazer, digamos, apanhar adversários em conjunto, não funciona. Ele aqui, diagonal, conta como se fossem duas casas de distância, uma para cima e uma para o lado. Portanto, não dá para curar em diagonal, não dá para atacar direto com o guerreiro em diagonal e para apanhar em múltiplos alvos em diagonal, também não funciona. Tem que ser o que está para cima, o que está para baixo, o que está para a esquerda ou o que está para a direita. Ataque, que é o ataque básico, corpo a corpo. Temos que estar realmente com o adversário em cima, em baixo, à esquerda ou à direita, colados a nós. Defend é para nós pôr-nos em postura defensiva, poupa-nos um ponto de dano, quando eles nos pegam. Move é movimentar. Unit Information é o último dos menus, que significa informação da unidade. Eu vou dar Enter. Lucy, the good fire mage, has 20 of 20 health and 20 of 20 mana and 6 of 6 actions and has the following skills, flaming weapon, blaze, fireball, attack, defend, move. Então, ela disse que eu tinha, disse que eu tinha 20 pontos de vida, tinha 20 montes de mana e tinha 6 de ação. Então, o que é que eu vou fazer com esta nossa amiga? Eu vou puxá-la para a direita, vou pressionar Shift sem largar, vou fazer agora 7 à direita. E ela disse, movimentou para 2, 3. Ela estava na 1, 3 e veio para a casa 2, 3. Agora vou fazer Shift 7 abaixo. E ela disse, movimentou-se para 2, 4. Então, eu agora coloquei Lucy, the good fire mage, 2, 4. A, digamos, Lucy, the fire mage, à frente da nossa curandeira. Agora, vou colocar onde é que eu vou colocar este amigo, o good healer? Onde é que eu te vou colocar, campeão? Vou te colocar mesmo aqui, assim só recebo adversários por cima. Vou avançar o good healer para a frente uma vez. Vou fazer Shift 7 para a direita. Vou mexê-lo para, digamos, a casa que diz heal, que é cura. Vou fazer Shift 7 à direita. Fiquei na casa de cura. Eu penso que se estivermos aqui, vamos ganhando, vamos nos curando, sempre que nos atingem, mas não tenho certeza disto. Ian, the good archer, 1, 1. E agora vamos buscar o Ian, the good archer, 1, 2, 1, 3. E vou baixá-lo. Michelle, the good warrior, 2, 3. Onde é que eu vou baixá-lo? Lucy, the good fire mage, 2, 4. 2, 3. Vou baixá-lo para trás. 1, 2, 1, 3. Ana, the good healer, Mas depois se precisar de o curar, pode não ser uma boa ideia. Ursula, Ana, the good healer, 1, 3, 1, 2. Michelle, the good warrior, Hill, 2, 2. 1, 2. That is the edge of the map. Ana, the good healer. 1, 2, 1, 2. Michelle, the good warrior, 1, 2. Vamos então pegar neste arqueiro, e vou fazer shift set abaixo duas vezes, vou desce-lo, vou colar o arqueiro aqui à curandeira. Pronto, está muito bem assim, acho que está bem posta a minha tropa, vá lá. Agora se for aqui, por exemplo, a Lucy, the good fire mage. Unit menu. Flaming weapon. Unit information. Se eu for a unit information agora, Lucy, the good fire mage, has 20 of 20 health and 20 of 20 mana and 2 of 6 actions and has the following skills. Flaming weapon. Blaze. Fireball. Diz-me que eu agora só tenho duas 16 ações. Portanto, cada ação que eu faça, que eu estou chamada a apia, quer seja a atacar, quer seja a movimentar-me, vai-nos baixando as ações. Quando chegar a zero, ele não se consegue movimentar mais nem atacar mais. Nós só conseguimos mexer três casas por jogada, porque cada movimento que nós façamos, gasta-nos dois pontos de ação. Portanto, é preciso nós sabermos, digamos, usar bem esses pontos de ação. Eu falei mal, os pontos de ação regeneram-se, os que não se regeneram são o mapa, não é? O mapa, caramba, o mana. O mana é que não se regenera. Pronto, já acabei as minhas ações. Quando nós acabamos as nossas ações, temos duas hipóteses. Ou fazemos Ctrl-E para terminar a nossa ronda, ou fazemos Escape e aqui aparece a opção End Turn e assim passamos a vez para o outro. Também podemos fazer assim. Aqui neste menu com Escape também nos aparecem outras opções. Return to Map que é Return to Map que é voltar para o mapa de jogo. End Turn que é terminar o nosso turno de jogo e passar para o adversário. Save Game que é para salvar o jogo se nós quisermos continuar o tabuleiro mais tarde. Load Game que é carregar um tabuleiro previamente salvo. Change Audio Settings que é voltar a reconfigurar as configurações de áudio. Vá lá. Change Preferences que é alterar as preferências de jogo. Reload Map Reload Map é recarregar o mapa. Imaginemos que nós já sabemos que podamos perder ou estamos trancados do mapa. Se nós não quisermos ir ao menu principal e voltar a carregar o mapa fazer um reset e começar este mapa de início é nesta opção de Reload Map. ir para o menu principal ir para a seleção de mapas e Exit Game sair do jogo. E vou fazer End Turn vou dar Enter e mal dou Enter o adversário joga logo ao computador é rápido e como é que eu sei o que é que ele jogou? Através desta coisa que eu mantive chamado Battle Log está aqui o Log da Batalha e com 7 está para baixo eu posso subir o Log da Batalha. O Urso Selvagem mexeu-se de 8-1 para 5-1 ou seja está-se a aproximar. O Lobo digamos cinzento mexeu-se de 6-2 para de 8-2 para 6-3 o arqueiro mexeu-se de 8-3 para 6-4 e aqui disse Round 2 ou seja já mexeu já mexeu ele e fomos para o Round 2 e agora disse mudança de turno agora é forças do bem close the battle log e aqui aparece a opção close the battle log que significa fechar o log da batalha temos que dar enter aqui pessoal em close the battle log já dá enter e agora já estou aqui vamos a ver se eu daqui já consigo pegar ali no 3-4 4-4 5-4 não 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 lhe consigo pegar e como não consigo lhe pegar eu vou passar outra vez se eu fizer Shift P engraçado não funciona talvez não funcione deixa a ver é não funcione é não funcione este Shift P eu não percebo aquela dica para ver se nós podemos pegar um adversário ou não não sei se não aparece por onde não podemos pegar ou por outra razão possível vou fazer Ctrl E ele disse Ending Turn passei a vez para os maus já temos aqui um colado a um dos meus adversários é capaz de matar o caixa não o urso mexeu-se para 2-1 está praticamente em cima tem continuação procura a próxima parte